Resumo da novela Malhação Toda a Forma de Amar, de 13 a 17 de janeiro. Confira tudo o que vai acontecer nesta semana na trama de Emanuel Jacobina. Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Segunda-feira, 13 de janeiro. Capítulo 196. Felipe afirma a Rita que jamais deixará de gostar dela. Marquinhos descobre o nome criado por Jaqueline para sua chapa e sugere que Diana o adote. Neide avisa a Jaqueline que a chapa de Diana registrou o nome pensado por ela. Nanda tem uma crise de pânico, e Solange se preocupa. Milena e Daniel provocam uma dureira por conta de Ligia. Ivete ameaça abandonar Nanda caso a filha desista de ser cantora. Carla admira o empenho de Anjinha na construção da chapa para o Grêmio. Tiago ajuda Jaqueline a criar um novo nome para sua chapa. Vânia elogia a Fafi. César se insinua para Vânia. Anjinha beija Clébio. Ligia e Felipe chegam à festa da ONG de Madureira. Terça-feira, 14 de janeiro. Capítulo 197. Madureira gosta da presença de Ligia. Felipe pede que Rita o perdoe. Anjinha fica constrangida ao encontrar Tatu. Carla se surpreende ao encontrar Ligia. Felipe e Rita se beijam, e ele afirma que terminará o namoro com Leila. Madureira convida Ligia para dançar. Rui vê Felipe com Rita e pressiona Leila. Ramila desconfia da relação entre Jaqueline e Celso. Madureira declara seu interesse por Ligia, e os dois se beijam. Tiago se incomoda com a proximidade de Jaqueline e Celso. Leila flagra Felipe com Rita. Felipe termina o namoro com Leila. Vânia e César dançam juntos. Rui afirma a Leila que agirá contra Felipe. Quarta-feira, 15 de janeiro. Capítulo 198. Leila pede uma nova chance a Rui, e afirma que reconquistará Felipe. As chapas de Jaqueline e Diana se enfrentam na arrecadação de votos dos alunos. Se dá ouve quando Felipe conta para Ligia que terminou com Leila. Raíssa afirma a Jaqueline que não autorizou a distribuição de seus DVD pela chapa de Diana em Marquinhos. Diana alerta a Andressa sobre Henrique e Fafi. Jaqueline denuncia a ação de Diana em Marquinhos para Neide. Anjinha confessa a Tatu que não consegue parar de pensar em Kleber. Diana acata as orientações de Neide, e Marquinhos fica contrariado. Anjinha e Kleber se beijam novamente. Nanda desiste de ser cantora, e Ivete ofende a filha. Max é demitido e acusa Serginho para Regina. Rui se encontra com Ramiro e Matoso. Rita e Felipe reatam o namoro. Quinta-feira, 16 de janeiro. Capítulo 199. Rita se preocupa com Ligia, e Felipe garante que conversará com a mãe. Anjinha e Kleber decidem ficar juntos, e ela termina o namoro com Tatu. Rui pede que Matoso e Ramiro deem uma lição em Felipe. Ligia afirma a Felipe que, enquanto Rita estiver unida judicialmente a Rui, não facilitará encontro dela com Nina. Diana pressiona Andressa a afastar Henrique de Fafi. Diana aceita participar de um debate com Jaqueline. Guga descobre que Max perdeu seu emprego. Todos comemoram o namoro de Kleber e Anjinha, e Tatu se sente humilhado. Madureira convida Ligia a par sair, e Carla o apoia. Camelo e Raíssa tentam confortar Tatu. Matoso observa Rita e Felipe. Sexta-feira, 17 de janeiro. Capítulo 200. Felipe promete a Rita que convencerá Ligia a permitir seu encontro com Nina. Marquinhos tem uma ideia para Diana vencer o debate com Jaqueline. Cesar aceita viajar e deixar Milena sozinha em casa. Ligia permite que Rita veja Nina com Felipe. Ramiro e Matoso avisam a Rui sobre o namoro de Rita e Felipe. Felipe incentiva Ligia a sair com Madureira. Guga sofre com a situação de Max. Anjinha comenta. Com Rafa que lamenta ter deixado Tatu triste. Ligia e Madureira se beijam. Nanda volta para a escola e afirma aos amigos que não deseja mais ser artista. Ligia conta para Regina sobre seu encontro com Madureira. Tatu rejeita seus amigos. Rita se prepara para encontrar Nina. Quando Rui a surpreende. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.